Olá, tudo bem? Eu sou a Miriam Navarro e hoje eu estou aqui para convidar você para o projeto de leitura coletiva da obra Os Miseráveis de Vitor Hugo, um belo Don Calhamaço, hein pessoal? O projeto foi organizado pela Almira do canal Era Uma Vez e vai funcionar da seguinte forma Iniciaremos a leitura da primeira parte em 1º de janeiro e finalizaremos a última, quinta e última parte no final de março Ao final do vídeo eu deixarei rolando uma imagem com todos os detalhes do cronograma Esse livro, como todos sabem, é um dos maiores clássicos de todos os tempos e vale a pena ser lido Se você está com essa obra parada aí na sua estante, não perca essa oportunidade e venha ler com a gente Ao longo do projeto vão rolar vários diários de leitura em que estarei compartilhando a minha experiência e a minha opinião sobre cada parte concluída Se você também deseja encarar esse super desafio literário, manifeste-se aqui nos comentários E também se desejar, faça parte do grupo de interação no WhatsApp, cujo link eu deixarei na descrição do vídeo Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e clique no sininho para receber todos os vídeos novos Um beijo e até a próxima, tchau!